E a gente agora vai bater um papo sobre cultura, literatura, primeiro a gente fala sobre literatura e depois cinema, essa é a nossa cesta cultural, né? Olha só, é o livro Omissão um Tanto Forçada, Exílio e Retorno, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Chico Buarque, tá aí ó, Omissão um Tanto Forçada. É do Rodrigo Pesônia, lançado esse livro pela Alameda Editorial, o Rodrigo oferece no livro uma análise sobre a experiência de exílio desses três grandes artistas brasileiros, né? O Chico Buarque, Retorno Veloso e Gilberto Gil, e quem vai contar mais pra gente é o próprio Rodrigo, que a gente recebe agora, já tá aqui conectado conosco. Olá Rodrigo, um prazer te receber, tudo bem por aí? Olá, como vão? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, Rodrigo, sua disponibilidade pra conversar aqui com a gente. Eu queria começar, inclusive, te questionando sobre essa questão do exílio, né? Porque eu vi que existe um debate, inclusive, sobre isso ter sido um exílio por parte ali dos três, parece que... Você conta isso no livro direitinho, né? Ali ó, Chico em Roma, Gil e Caetano em Londres. Mas tem gente que não considera exílio, né? Eu queria que você explicasse pra gente, como que você vê e como você coloca no livro. Na realidade, nem é o fato, Carlos, que as pessoas considerarem ou não existe. É que, no Brasil, a questão do exílio ainda é muito pouco trabalhada. Hoje em dia mais, mas quando eu comecei a trabalhar, em 2009, 2010, existia muito pouco trabalho ainda no Brasil sobre exílio. E, em especial, sobre exílio de artistas, né? Sobre exílio de músicos, artistas e tal. Então, existia, mesmo dentro da academia, um certo debate pra se discutir mesmo. Será que, no caso dos músicos, né? Que saíram do país, isso deveria, poderia ser tratado enquanto exílio? Ou apenas, sei lá, uma migração econômica? Uma necessidade? E é isso que eu tento trazer no livro, né? Porque é pra sanar um pouco essa dúvida e tentar colocar que, na realidade, já dando spoiler, sim, sim, foi o exílio, sim, os três passaram. Com peculiaridades, é claro, cada um de um jeito diferente, porque o exílio no Brasil também é muito peculiar, né? Ele não aconteceu da mesma maneira que aconteceu, por exemplo, nos nossos vizinhos, que foi algo de bate-pronto, né? Da maneira que foram instaladas as ditaduras, já foi instalado também um processo de exílio. Aqui não, aqui foi a partir de humores da ditadura. Então, em 64, você tem um tanto de pessoas que saem pro exílio. Em 68, você tem mais gente que sai pro exílio, com AI-5 e tal. Então, a partir dos humores, as pessoas iam e voltavam do país. Diferente, por exemplo, do Chile, que você tem logo uma chacina no começo, e as pessoas são obrigadas a correr-se pra não morrer mesmo, né? Nos três casos do Chico, Gil e Caetano, os três saem do Brasil depois do AI-5? Depois do AI-5. O Chico, ele é detido pela polícia logo após o AI-5. Ele tem só uma detenção. Ele é detido, aparece depoimento por algumas horas e é liberado. Já Gil e Caetano, não. Gil e Caetano, eles foram presos pela ditadura. Eles ficaram meses presos, né? Ficaram, acho que, dois ou três meses em bases das Forças Armadas presos. Depois ficaram mais um tempo em prisão domiciliar em Salvador. Até que os militares, sem muito saber como tratar essa situação, já tinham prendido eles sem acusação alguma durante muito tempo, resolvem convidá-los a sair do país. É o que eu chamo no livro de um banimento clandestino, né? Porque você, no Brasil ainda, a instituição do banimento nesse período. A instituição do banimento só aparece em 1969, com a AI-13, como uma necessidade de criar uma legislação para expulsar os presos políticos que haviam sido trocados pelo Charles Burkelberg, que foi o investidor americano. Então, antes não existia. Então, o máximo que eles poderiam fazer é exatamente obrigar eles a saírem do país na surdina, né? E foi o que aconteceu. Rodrigo, por que você escolheu esses três artistas brasileiros? São nomes, claro, conhecidíssimos, e que têm uma produção muito rica, né? Que demonstra o que é a cultura brasileira. Mas por que você escolheu esses três? Acho que o principal é que eu gosto muito dos três. Então, eu que unia a fome com a vontade de comer, assim, né? Eu estava precisando de um tema para o meu pós-doutorado. E daí, a partir desses debates que eu tinha, tanto que a gente tinha, não, a gente tinha na academia, como também tinha na mesa de bar, as pessoas sabiam que eu trabalhava com exílio. Então, eu me perguntava, pô, mas e o Gil, o Pretano, o Raul? Como é que foi o exílio deles e tal? E eu nunca tinha estudado eles, né? Então, não sabia muito como falar. Não sei. Daí, eu resolvi aproveitar e fazer minha pesquisa de pós-doutorado, relativizando essa situação de exílio dos três. E eu não consegui fazer. A minha vontade era fazer de todos, mas o tempo é muito escasso. São dois anos que a gente tem para fazer essa pesquisa. Então, eu acabei focando nesses três, né? São os mais importantes, assim. Claro. E você fala, inclusive, no livro, sobre como esse exílio, esse tempo no exílio, influenciou a obra dos três, né? Sim. Sim, influenciou muito a obra dos três. Eu trabalho também no livro com os discos, né? Que foram produzidos nesse período, né? Que foram criados, lançados nesse período. No caso de Caetano, dois discos. No Gil, dois discos. E no Chico, são quatro discos, mas eu dou ênfase em dois também. Que é o Chico número quatro e o Construção. E você percebe muito nas letras e mesmo nas músicas, né? Esses humores, a aura, né? Do exílio, que perpassava a cabeça deles. Então, no livro, trazer um pouco, analisando as canções, analisando as letras, tentar apontar ali o que tinha de exílio e a partir também de uma ideia sociológica, histórica e tal. O Rodrigo, nessa obra que você pesquisou, é mais forte esse sentimento de estar exilado ou a crítica à ditadura que o Brasil vivia? Então, boa pergunta. O exílio, ele é tratado por cada indivíduo que passa por isso de maneira completamente diferente, né? Se você pegar a experiência do Chico, por exemplo, o Chico, você percebe nas letras, principalmente no Construção, que ele fica muito rancoroso de ser obrigado a permanecer fora do Brasil, porque ele não sai exilado do Brasil. Isso é importante frisar. Ele vai para um compromisso e fora do Brasil, ele é avisado. olha, não volta, que aqui a coisa está pegando fogo. E ele, que uma viagem que era para ser duas semanas, acaba virando um ano e meio, quase, né? Até as pessoas também falam para ele, pode voltar aqui agora, mas volta fazendo barulho, porque as coisas, acho que eles não vão te atacar nesse momento. Então, o Construção, você percebe muito rancor na obra dele, em relação a esse tempo que ele foi obrigado a ficar fora. Ele passou por dificuldades, inclusive, para conseguir dinheiro, para conseguir shows lá. Porque os italianos estavam ali esperando o Chico da banda. Ele não era mais o Chico que cantava a banda, né? Então, ele sofreu um pouco para conseguir trabalho e tal. Caso de Caetano Veloso, ele entrou numa depressão muito profunda, muito profunda. Ele fala isso também, né? Até hoje, ele fala isso, que para ele foi como a quase-morte, o exílio, né? Ser obrigado a ficar fora do Brasil. em compensação, o Gil já não. O Gil, ele se aproveita daquilo, sabe? Ele adentra todo aquele mundo do Swing in London, do final dos anos 60 e 70. Conhece, vai atrás de conhecer, acho que conhece quase todo mundo de influência ali naquele período do rock'n'roll inglês e tal. Conhece o pessoal do Pink Floyd, conhece o Moodie Blues, conhece um monte de gente. começa a tocar, inclusive, com essas pessoas, fazer jams com essas pessoas e tal. Então, ele aproveita esse momento para aprender mais. Já estou aqui mesmo, enquanto Caetano estava lá, acabado, deprimido e tal. Isso, com o tempo, Caetano também vai mudar um pouco, principalmente quando ele percebe que Londres também poderia gostar das coisas que ele fazia. sobretudo a partir da condução do Ralph Mace, que era um produtor inglês, que se interessa por eles e grava dois discos deles lá, um de cada, que vai se tornar, acaba se tornando uns discos do exílio deles e tal. É bem interessante essa relação. Cada um viveu de um jeito. Que bacana saber essa influência e de fato como eles sentiram esse exílio. Que bacana. Influenciaram também, tá? Só uma coisinha, desculpa. Sim. E influenciaram também. Eles participaram muito dos festivais que tinham lá, eles conheceram as pessoas. Eles chegaram a subir no palco da Ilha de White, do festival da Ilha de White, que foi um festival importantíssimo no final dos anos 60, no meio dos anos 70. Subiram no palco eles e mais um monte de brasileiros e tal. Foi bem interessante. O Glastonbury, que é um festival que existe até hoje, diz a lenda que aquele formato do palco foi indicação de Gil e Caetano. Que legal. Eles também influenciaram, não foram só influenciados. Eles foram recebidos, inclusive, no exílio. Você falou sobre essa questão do Chico Buarque, que estavam esperando o Chico da banda e veio o Chico da construção. Mas ali fora, nessas cidades, nesses outros países, as pessoas tinham noção do tamanho desses artistas brasileiros? No caso do Chico, sim, eu acho. A banda, a música, a banda, fez muito sucesso lá. Não na voz dele, na voz de uma outra cantora que nesse momento esqueci completamente o nome. Mas fez muito sucesso no nome dela. Então as pessoas conheciam o Chico. Oi? a Nara Leão ou não? Ah, não, não. Era uma cantora italiana. Ah, entendi. Agora me subiu a cabeça. Era uma cantora italiana. E ela acabou fazendo muito sucesso lá. Mas quando ele foi, na realidade, as pessoas esperavam que ele estivesse tocando aquele mesmo tipo de música. Ele já estava em outra. Já o Gil e o Caetano, não. Eu vejo que eles chegaram quase como desconhecidos mesmo lá fora, sabe? Em Londres. Por muito tempo, eu acho que eles ficaram um pouco desconhecidos. Hoje em dia, se fala, por exemplo, em Londres que eles tiveram lá, eu disse, nossa, sério, quando? Sabe? Há uma surpresa, assim, dos próprios ingleses em saber que os dois moraram lá há algum tempo. Moraram quase três anos, dois anos e meio lá. Que bacana. Rodrigo, adorei conversar com você. Que interessante. E, inclusive, mais informações, pessoal, estão no livro. Deixa eu chamar de novo o livro aqui para vocês, que é Omissão Tanto Forçada, tá aí a capa do livro. Eu tenho também o site da alamededitorial.com.br, onde vocês podem adquirir o livro do Rodrigo. Rodrigo, muito obrigada, parabéns pelo trabalho e até uma próxima, um bom final de semana para você.